O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Com apoio à esquerda e à direita, Super Mario forma novo governo na Itália. Então, meu caro Matias, essa coisa da gente estar gravando quinzenal, tem alguns ouvintes nossos que não gostam. Por quê? Porque a gente terminou o último programa com o primeiro-ministro na Itália. Aí, logo depois, ele caiu e agora já tem outro. Dessa vez, pelo menos, os italianos foram rápidos. Mas, então, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes mais ou menos o que aconteceu. A gente já tinha comentado de que o Giuseppe Conte tinha enfrentado votos de desconfiança porque o Matteo Renzi rompeu com ele. O Matteo Renzi, que foi primeiro-ministro pelo Partido Democrata, pelo Partido Democrático, que é o partido de centro-esquerda italiano. E aí ele saiu, fundou o seu próprio partido, o Itália Viva, porque na Itália todo mundo quer ter o seu próprio partido. E isso fez com que o Giuseppe Conte ficasse sem base. É importante a gente lembrar, fazendo aqui uma recapitulação, que quando a gente teve as eleições lá de 2018, que o Luíde de Maio, do Movimento 5 Estrelas, e o Matteo Salvini, da Liga Norte, tiveram que fazer um acordo, eles que botaram o Giuseppe Conte como primeiro-ministro para ser uma figura neutra. A gente comentou aqui, ele era um poste. Ele era um cara que não era político, pegaram lá, tem um professor de direito lá, um jurista, ele é respeitado, ele manja das leis aí, então bota ele de primeiro-ministro, porque aí os 5 Estrelas e a Liga Norte não vão brigar. Aí brigaram. Os 5 Estrelas chutou a Liga Norte, do Matteo Salvini, que, ah, mas Felipe, por que você chama de Liga Norte? De novo, o nome é Liga apenas, sim, mas o novo nome é rebranding só, né? A gente sabe o que vocês fizeram no verão passado. Exatamente. Chutaram o Matteo Salvini, e aí trouxeram o Matteo Renzi, então foi de ser uma coligação de centro com direita para centro com centro-esquerda, e também partidos de esquerda, né? Como os livres e unidos, né? O Liberi e Guali. Então, você tem... E aí, para você manter uma coalizão, falaram, ó, deixa o Giuseppe Conte lá, porque, né, não está atrapalhando, deixa ele lá. E aí, quando o Giuseppe Conte, né, quando o Matteo Renzi sai e o Giuseppe Conte, ele fica sem a sua base partidária, ele acaba enfrentando, né, um problema muito grande, que é... Ele não tinha um partido, ele não tinha uma base ampla, ele não tinha como viabilizar um novo governo, embora tenha tentado. Ele era uma figura descartável, desde o início. Ele tentou se manter, não conseguiu. E, claro, é importante lembrar, todo mundo ali tem uma agenda política. A gente está falando da... da ordem dos fatos, mas, assim, por que o Matteo Renzi rompeu, né, com o Giuseppe Conte? Né? O Matteo Renzi rompeu, teoricamente, né, por discordar das políticas para enfrentar o coronavírus, a pandemia, especialmente as sequelas econômicas. O Matteo Renzi falou, olha, não, tem que... né, o auxílio emergencial, usando o termo usado aqui no Brasil, né, tem que ser mais presente, tem que ter uma maior participação econômica do Estado italiano. O governo do Giuseppe Conte, falando, não, mas, peraí, a gente não tem tanto dinheiro assim, a gente, até outro dia, estava em problemas com a zona do euro, tem toda a questão da meta da inflação, peraí, e aí, o Matteo Renzi foi lá e falou, tá bom, então eu vou sair. Por que ele disse que ia sair? Porque ele esperava que o Giuseppe Conte falasse, olha, não, Renzi, não sai, vai, eu vou ceder para você, né, e o Giuseppe Conte, ao mesmo tempo, falou, não, eu não vou ceder, porque se o Renzi sair, ele vai ficar com a mancha de criar uma crise institucional no meio da pandemia, não é? O Renzi, ele queria sair da coalizão para que o presidente Matarella falasse, ó, Giuseppe Conte, já deu, você era um poste, não adianta, vai embora, o Renzi que vai tentar formar um novo governo. No final das contas, o Matarella, ele falou, olha, quer saber, vão os dois se danar. Por ele, claro, né, resumindo bem, mas ele consultou todas as lideranças partidárias, parte dos cinco estrelas, já não queria mais sentar com o Matheus Renzi, por ele ter criado a crise no meio da pandemia, ao mesmo tempo, o Giuseppe Conte não tinha como ter uma maioria, porque ele não tem partido, então não tinha nenhum partido que falava, não, a gente está do lado do Conte e tal, todos falavam, olha, se tiver que ser com ele, é com ele, se não tiver, tudo bem, gente, e os partidos à direita, especialmente, a Liga Norte, o Forza Itália, do Berlusconi, e o Fratelli de Itália, que é aquela dissidência radical do Berlusconi, que tem integrantes que são abertamente simpáticos ao Mussolini, falaram, olha, ou a gente dissolve as eleições, ou dissolve o parlamento e faz novas eleições, ou a gente faz um governo de união nacional durante a pandemia, o que seria um governo de união nacional? Um governo em que todos os partidos, todos os partidos que têm presença no parlamento, tivessem ministérios proporcionais à sua presença parlamentar, então, não dá para realizar novas eleições por conta da pandemia? Beleza, mas então tem que fazer um governo de unidade nacional, sem essa de governo dos cinco estrelas, o governo do Matheus Renzi, e aí o Matarela, então, olhou e falou, e aí, a analogia vai ser o seguinte, ele chamou o Super Mário, a gente já vai explicar por que Super Mário, quem é o Super Mário, mas a analogia que eu acho que fica melhor, é que ele chamou o Meirelles, usando um slogan das últimas eleições, por que eu digo chamou o Meirelles? Quem é o Mário Draghi? O Mário Draghi é o novo premier italiano, ele não tinha filiação partidária diretamente, ele foi presidente do Banco Central Italiano de 2006 a 2011, e depois de 2011 a 2019, ele foi presidente do Banco Central Europeu, além disso, ele teve passagens por Banco Mundial, por bancos privados, tudo mais, então, assim, ele era um cara que fez parte do estamento, de Estado Italiano, por vários governos, um cara visto ali como técnico, para usar também outro jargão muito em comum aqui no Brasil, então, ele é o cara que foi presidente do Banco Central, depois presidente do Banco Central Europeu, ele é um economista, entendeu, bom aí, já teve lista da Forbes, de gente influente, de gente competente, de banqueiro e tudo mais, ele é um cara que não vai ter ligação direito partidária, e é um cara que conhece os meandros da política, porque foi presidente do Banco Central, então, chama o Meirelles, no caso, o Mário Draghi, que é chamado de Super Mário, por conta da sua reestruturação ali, da economia italiana, pós crise de 2008, e forma o tal do governo da Unidade Nacional, E aí, o que vai ser esse governo da Unidade Nacional? Nove gabinetes, nove ministros, incluindo o primeiro ministro, vão ser independentes, pessoas sem partido, embora, alguns com filiações antigas, quatro vão ser dos cinco estrelas, que é a maior bancada do parlamento, três ministros para cada um do Partido Democrático, do Força Itália e da Liga, que são as próximas bancadas, um para o Itália Viva, do Matteo Renzi, e um para o Livres e Iguais. O que é, então, esse governo de Unidade Nacional? Você pega o gabinete, os ministros, e fatia de acordo com as bancadas partidárias no parlamento. Ao mesmo tempo, você vai ter três ministros do Partido Democrático e três ministros da Liga Norte, que vão falar idiomas completamente diferentes, não literal. Você vai ter um do Livre Igual, que é o partido mais à esquerda com representação no gabinete, com os caras do Força Itália, que é o partido mais à direita desse gabinete. Quer dizer, talvez junto ali com a Liga, mas que também vão ter visões completamente diferentes. Mas qual é, então, a racional disso? Política italiana é complicada, a gente está no meio de uma pandemia, não tem como fazer eleição agora, então, todo mundo cuida de um puxadinho do governo e a gente vai levando a situação durante a pandemia e depois da pandemia a gente se mata nas eleições. É basicamente isso que aconteceu na Itália nessas duas semanas com o governo do Super Mario, que, repito, chamou o Meirelles. E aí, só explicando, a gente faz muita piada com a instabilidade política na Itália, sempre tem eleição, sempre tem votos de desconfiança, mas acho interessante, especialmente para os nossos ouvintes mais recentes, a gente dá uma breve pincelada nos motivos históricos disso. Um que a gente sempre comenta que é a Itália é um estado relativamente novo e, mais do que isso, ela é uma nação bastante nova. Durante muito tempo, a gente teve vários estados separados e identidades muito diferentes. Uma referência que você sempre faz e aí é um dos grandes méritos do nosso programa Fronteiras Invisíveis e você falou disso quando a gente fez aquele especial da morte do Maradona, que quando a torcida do Nápoles às vezes vai jogar no norte, tem aquelas faixas de napolitanos bem-vindos à Itália. Pois é. A própria região napolitana tem um dialeto um pouco diferente, com muita influência do espanhol. Principalmente o catalão. É, por conta da dominação Habsburga. O que a gente chama de italiano, na verdade, é que nem o que a gente chama de espanhol. O espanhol é o castelhano e o italiano é o florentino. Mas você tinha variações regionais. Tem partes da atual Itália que eram Áustria até 100 anos atrás, praticamente, até a Primeira Guerra Mundial. E ao contrário da Espanha, a unificação italiana é bem mais recente, né? Isso. E ela foi pela porrada também. A Itália, assim, a monarquia italiana deu porrada no Papa para tomar Roma de volta. Então, assim, é um estado relativamente recente. E o que acontece? Por conta disso, você tem rivalidades regionais muito fortes e aí você tem como uma tentativa de balancear isso, você tem uma representatividade muito pulverizada no parlamento italiano. O parlamento italiano é gigantesco, com uns cálculos proporcionais meio bizarros de entender. E também tem outra coisa, que é o Mussolini, eu vou fazer aqui um comentário porque, assim, quem entender, entendeu, mas o Mussolini ele deixou as coisas de ponta cabeça. E ele corroeu a estrutura política italiana por dentro. O Mussolini não foi um cara que nem foi um 100% golpe armado, você tem um componente ali da intimidação pela força, com a marcha sobre Roma e tudo mais, só que ele também vai corroendo as instituições por dentro. No pós-guerra, com a nova constituição italiana E com a república. Isso. E a república, muito bem lembrado, o Mussolini ainda era monarquia, ele tinha o apoio do monarca, inclusive, por medo do comunismo. Os italianos criam um cargo de primeiro-ministro muito esvaziados, muito esvaziado, no singular, para impedir que um líder, que um político conseguisse um poder muito grande na sua própria figura. Então, o primeiro-ministro italiano, ele frequentemente, ele tem que pôr a sua maioria à prova no parlamento, para conseguir fazer reformas, para conseguir planos legislativos mais ambiciosos, e isso acaba criando esse cenário de muita substituição na política. Como parâmetro aqui, olha só, meu caro Matias, nos últimos dez anos, dez, a Itália teve sete governos. Desde a Segunda Guerra Mundial, foram 69 gabinetes, com uma média de apenas treze meses por governo. É, eu estava fazendo umas contas de cabeça que não passava de dois anos mesmo. Desde a Segunda Guerra, só dois caras, Alcide de Gasperi, no imediato pós-guerra, e o Berlusconi, no início do século XXI, cumpriram o mandato inteiro. Tá? Então, assim, foi eleito a legislatura cinco anos, ficou cinco anos no cargo. Tá? Se a gente comparar no mesmo período pós-guerra, enquanto a Itália teve 69 gabinetes, a Alemanha Federal, ou seja, a Antiga Alemanha Ocidental mais a Alemanha Unificada, teve oito. E o Reino Unido teve 16. E nenhum desses ficou menos que um ano no cargo. O que não falta na Itália é gente que fica menos de um ano no cargo, de forma interina, de forma provisória, ou então é derrubado logo depois das eleições. O mesmo Reino Unido teve 16, enquanto a Itália teve 69. É muito discrepante quando a gente compara com os outros parlamentarismos europeus. No caso da Espanha, que a gente também sempre faz piada, é difícil comparar porque a Espanha até 75 era uma ditadura personalista em cima do senhor Francisco Franco, que está aí sentadinho no colo do capeta. Mas é um número muito, muito bizarro. Então, sobre a Itália e o Super Mario é mais ou menos isso. E hoje foi concretizado. Não sei se os nossos ouvintes repararam que a notícia que o Matias leu, a manchete na abertura do bloco é de hoje. Então, de certo modo, é um breaking news em um dos blocos principais. da Itália, vamos fazer aqui um rápido giro, começando pela Hungria, onde a rádio, Club Radio, ou Club Radio, se você quiser pronuncia inglês, perdeu a sua licença de operar do organismo de regulação de mídia do país. O presidente da Club Radio disse que a decisão, embora esperada, é vergonhosa e covarde. Segundo a agência, a agência reguladora, a rádio violou as regras por enviar os documentos necessários violando os prazos. Porém, curiosamente, também a única rádio que critica o governo urbã. Então, assim, é muita coincidência que a única rádio que critica o governo urbã perdeu a sua licença. E, segundo o chefe da rádio, não foi nem que eles perderam o prazo dos documentos. Foi que, assim, imagina, dando um exemplo bem idiota, você tem até dia 10 para entregar o documento. E aí, você entregou o documento dia 8. Mas o funcionário só carimbou no dia 9, no dia 11. Entendeu? Então, assim, ele falou, olha, a gente entregou a tempo. Eles que não processaram a tempo. O que ainda abre margem para outras interpretações. Mas, quem está surpreso não está acompanhando as notícias. Da Hungria, vamos para o Kosovo, ou vamos para a Sérvia, dependendo do que você preferir, ou vamos para a Albânia, dependendo do que você quiser acusar, onde teremos eleições legislativas nesse final de semana, agora no dia 14. Lembrando que o governo Kosovo foi o primeiro governo que ruiu devido à pandemia, lá em 25 de março de 2020, quando o governo enfrentou um voto de desconfiança. A crise depois foi piorada pelo fato do presidente ter sido condenado por crimes de guerra. Então, Kosovo vai passar por eleições legislativas agora e o partido que está em primeiro lugar é o Partido Social-Democrático, o partido cujo nome traduzido é Movimento pela Autodeterminação e cuja bandeira é a bandeira da Albânia, a exata bandeira da Albânia, o que é um prato cheio para os sérvios e os críticos do processo de desmembramento do Kosovo. Eles estão liderando as pesquisas com mais de 40% das intenções de voto, enquanto o Partido Sérvio tem garantidos os assentos das minorias nacionais. Por falar na Sérvia, o primeiro-ministro, o Alexander Vucic, recebeu uma mensagem de felicitação do presidente Joe Biden por conta do Dia Nacional da Sérvia, no qual o Biden escrevia em relação justamente ao reconhecimento mútuo do Kosovo e ele saiu pela tangente e cabe lembrar que desde a independência do Kosovo em 2008 já tivemos cinco eleições e nenhum chefe do Executivo conseguiu cumprir o seu mandato tendo aí uma média de um governo a cada dois anos. parecem até italianos, né? Tá ali perto, né? Só atravessar o Adriático. Do Kosovo vamos para a Turquia onde no início do mês no dia 1º de fevereiro a polícia prendeu 159 pessoas em Istambul que estavam protestando contra a nomeação do novo reitor da Universidade de Bogazit que a designação do reitor Melibolu pelo governo Erdogan ou Erdogolon se preferirem não foi democrática e não seguiu os procedimentos de consulta à comunidade universitária. Nossa, parece com outro país que eu conheço. Pois é, né? É impressionante como as receitinhas costumam ser muito parecidas, né? e tivemos 159 pessoas detidas pelos protestos. O novo reitor inclusive é integrante do partido do Erdogolon do AKP. E também na Turquia no dia 4 de fevereiro o ministro do interior do país o Suleiman Soilu disse que o golpe de 2016 contra o Erdogan foi organizado pelo Fethullah Gulen nos Estados Unidos com apoio dos Estados Unidos o governo em Washington disse que esse tipo de declaração não é condizente com as relações entre Estados Unidos e Turquia e com as relações entre aliados da OTAN lembrando que a relação entre Turquia e Estados Unidos está azeda já tem aí uns dois anos e o principal azedume desse caldeirão é o fato de que o governo dos Estados Unidos bloqueou a venda dos caças F-35 a Turquia e a Turquia era integrante original do consórcio de desenvolvimento do avião então não é apenas não vou vender para você é olha a Turquia reclama que peraí a gente fez parte do desenvolvimento a gente botou dinheiro no projeto a gente não vai receber e os Estados Unidos meio que falaram olha tá bom vocês querem o dinheiro de volta então toma tá e o mesmo ministro disse que os manifestantes presos na frente da universidade eram pessoas com desvios de sexualidade né também outro né a fixação com a sexualidade alheia também é outro elemento muito comum em algumas situações da Turquia nós cruzamos o Mar Negro e vamos para a Rússia onde o Navalny foi condenado a três anos e meio de prisão né com diversos protestos contra o seu julgamento como ele já passou um período em prisão domiciliar ele vai cumprir dois anos e oito meses e ele vai cumprir dois anos e oito meses pelo menos parte disso numa colônia penal pelo menos trezentas pessoas foram detidas num protesto contra durante o que estava ocorrendo durante o julgamento o governo russo integrantes do governo russo expulsou diplomatas da Alemanha da Suécia e da Polônia por terem participado dos protestos e aí nessa segunda-feira dia oito os três países Alemanha, Suécia e Polônia anunciaram que também vão expulsar diplomatas russos na mesma proporção como reciprocidade ainda na Rússia o Putin assinou a nota que estende automaticamente o acordo de controle de armamento nuclear com os Estados Unidos que iria passar da validade no dia 5 de fevereiro porque lembrando como o acordo encerrava no dia 5 de fevereiro ele tinha chance de azedar já que o governo Trump tinha dito que não ia renovar precisam os dois países renovar para ele vigorar automaticamente você não o que eu quero dizer com vigorar automaticamente é o seguinte olha o acordo ele no dia 5 de fevereiro de 2021 se ninguém falar que quer sair ele está valendo por 5 anos mais e aí o governo Trump tinha dito olha a gente vai sair a gente vai sair como teve a eleição do Joe Biden o Joe Biden falou não vamos sair então o Putin meio que preencheu lá você quer sair sim ou não não quero pronto então está valendo por mais 5 anos sem problema nenhum tá então é mais ou menos isso que eu quis dizer porque pareceu estranho falar renovar automaticamente então só explicando você só tem que consentir ali e aí está valendo por 5 anos aí da Rússia a gente dá a volta né e vamos para a Espanha com duas notícias a primeira é que teremos também nesse domingo dia 14 eleições na Cataluña e lembrando que nós temos vários programas sobre a Cataluña nós temos um Fronteiras Invisíveis sobre a história da Cataluña tá não é um programa só sobre a história do Barcelona do Messi é um programa sobre a história da Cataluña é mais que um clube e e e assim né antes que venha encher o saco do Matias a gente sempre fala que esse mais que um clube é só é só é só papo né e teremos eleições na Cataluña e como nos últimos anos a maior crise política da Espanha pós-Franco né foi na Cataluña foi quando os separatistas vencem as eleições em 2015 declaram independência e aí nós temos a intervenção do governo central na Cataluña o Carlos Puigdemont vai se exilar na Bélgica pra não ser preso a Cataluña é o das regiões da Espanha a com maior proeminência econômica isso colaborou pra queda do governo Rajoy enfim você teve ali um epicentro de uma crise né o que que o governo espanhol atual tá fazendo e aí independe de ser esquerdo ou direita isso vai entrar inclusive na notícia que o Matias vai repercutir depois mas o governo em Madri não vai querer a independência da Cataluña seja de esquerda seja de direita naquela época era um governo de centro-direita com o Mariano Rajoy do Partido Popular agora de centro-esquerda com Pedro Sanches do PSOE mas o Pedro Sanches também não quer que os separatistas vençam na Cataluña então ele né botou aí como candidato do seu partido o Salvador Ilha que era o ministro de saúde da Espanha nesse ano de 2020 durante a pandemia ou seja era um cara que estava muito em evidência um cara muito na mídia e um cara visto como braço direito do Pedro Sanches um cara visto como um cara que vai ter acesso ao governo em Madri um cara que vai ser visto como uma pessoa ali que vai conseguir colocar a Cataluña e Madri na mesma sintonia e aí por um né numa visão assim mais precipitada você pode até dizer que essa aposta está se pagando né dele falar não peraí eu vou pôr aqui um dos meus principais ministros pra concorrer na Cataluña porque o PSC né que é o braço regional do PSOE está liderando as pesquisas porém corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2017 que é uma coisa que a gente sempre comenta sempre brinca com o parlamentarismo que é o risco de você ganhar as eleições mas não levar por quê? porque em 2017 o partido que ficou em primeiro foi os Ciudadanos de centro-direita e que não é separatista porém a maior bancada foi a bancada dos separatistas então no final das contas a gente continuou tendo um líder separatista no governo catalão que foi o Quintorra em 2021 tem o mesmo risco porque embora o PSOE seja o líder se você juntar as candidaturas dos Juntes da Esquerda Republicana Catalã e da candidatura da Unidade Popular que são três candidaturas separatistas uma mais de centro as outras duas de esquerda você vai ter uma bancada maior então corre nós temos aí três possibilidades uma o PSOE ganha mas não leva e aí os separatistas levam dois o PSOE ganha e aí tem que articular uma coalizão com os outros partidos pró-Madrid e aí isso inclui rivais ideológicos como o PP e os Ciudadanos ou a terceira situação que é o parlamento fica tão travado tão pulverizado que não consegue formar governo lembrando que a Cataluña está basicamente há um ano com o governo interino por conta da pandemia essa eleição que vai ocorrer em fevereiro de 2021 era para ter ocorrido em março de 2020 então um parlamento pulverizado também não é uma situação legal porque vai ficar mais um tempo empurrando com a barriga de governo interino e para finalizar ainda na Cataluña na sexta-feira retrasada enquanto a gente estava gravando e eu até citei esse exemplo da lei da mordaça no país em relação ao que a gente estava noticiando sobre a Malásia o rapper Pablo Hassel acabou sendo encarcerado acusado de injúrias a coroa injúrias a instituições do estado e a enaltecimento do terrorismo esse é um caso que a gente já tinha repercutido anteriormente mas depois desgotado todas as as medidas da defesa ele acabou iniciando a sua condenação de nove meses de privação da liberdade sendo que teve ali uma contrariação do Ministério Fiscal ele acabou sendo condenado pela sala penal da audiência nacional e daí o rapper acabou disparando contra o atual governo do PSOE porque quando a esquerda estava à oposição do PP houve um outro caso também similar ao dele de outro rapper no caso o Valtonic que é um rapper de origem balear mas muito ligado também ao independentismo catalão que foi detido também acusado de enatecimento do terrorismo apologia ao ódio ideológico incitação à violência injúrias à coroa o processo dele correu durante seis anos e um dia antes dele ser preso de fato ele acabou fugindo para a Bélgica onde se encontra atualmente mas não pode sair do país a Bélgica